então acaba nessa hora pessoal olha só que bacana mais uma live aqui pra gente fazer um desenho realista aqui ao vivo convidar algumas pessoas para não dizer que eu não avisei ok 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 vamos fazer aqui a nossa live aqui nosso curso de desenho realista aqui ao vivo pra você pediu aqui ó a luminosidade não sei se tá muito boa a luz não sei se tá legal é o seguinte coleguinha aí falou para mim Isaia se você fazer uma live ao vivo como fazer um desenho realista eu ia convidar 10 pessoas essa foi a promessa tá então já começa a convidar aí galera cada um fica aí nessa setinha aí ó convida 10 amigos para estar junto aqui nessa live para nós começar o nosso curso de desenho realista fácil aqui do zero aqui beleza para você que é extremo iniciante essa live para quem não sabe mas de jeito nenhum beleza então convida aí 10 amigos para gente poder começar aqui nosso curso de desenho realista fácil já fala material material simples quem vai trabalhar beleza vou deixar aqui bem fácil que você já sabe vai trabalhar com um lápis comum uma borracha beleza e um papel higiênico esse é o material quem vai estar usando aqui talvez a gente vai usar um estilete espetá de apontar é é acho que é só isso mesmo esse material vai estar usando aí tá bom a gente fazer esse desenho realista eu fiz uma aula tá era para subir hoje para o canal foi fazer esse desenho aqui mas não deu tempo computador tá ali não sei se dá para ouvir tá piano ainda porque pesou é a filmagem lá porque é muito mega essa essa nova câmera que eu tô usando pesou lá o computador tá demorando para subir para editar o vídeo então por isso que eu não consegui levar a aula para o canal hoje tá o áudio tá legal fala aí para mim por favor é meu amigo aí Ramon Ramon fala aí se o áudio tá legal é o lueldo lueldo fala aí para mim fala para mim por favor se o áudio tá legal aí e fala aí manda manda uma mãozinha aí uma mãozinha assim ó se tiver legal legal áudio por favor e beleza aí tem uma mensagem agora não pode não tá procurando quanto cobra não agora não é hora de bola para isso agora vamos para nós começar nossa aula nossa aula aí ó ia começar terça-feira mas eu resolvi fazer uma nova surpresa tá é para vocês aí primeiramente eu quero passar para você que é extremo iniciante você precisa entender uma coisa quando você vai começar a fazer o desenho realista você provavelmente a sua coordenação motora não tá legal a sua mão tá pesada isso você precisa assumir isso tá a sua mão tá pesada você não tem a coordenação motora legal tá bom então vou passar um exercício aqui é chato essa aula é realmente chata mas precisa ter esse exercício exercício senão você não vai ter um resultado legal quando vai partir para o esboço tá bom qual é esse exercício Zayas vou pegar aqui um papel vou mostrar para você aqui o exercíciozinho que você pode fazer aí e antes de você partir aí para um esboço tá tudo na correria eu pensei que eu tinha deixado aqui o papel mas não deixei eu vou procurar aqui vou riscar nesse papel aqui eu não vou sujar meu papel esse cara nesse outro aqui você vai pegar aí uma régua ou um copo qualquer coisa aí que tiver na sua casa né que seja pode ser uma régua você pega aqui você vai pegar aqui fazer um risco assim ó é só um exercíciozinho para você melhorar a coordenação motora tá isso aqui é para quem é extremo iniciante se você já sabe desenhar se você já manuseia essa essa aula pode ser que não seja legal para você mas você está começando do zero muito importante você vai fazer um risco linha reta aqui ó deu para ver o risco beleza aí você vai pegar o que vai medir aqui uma distância e aqui levantar um pontinho aqui e vai colocar outro pontinho aqui e você vai fazer esse exercício pincelando pincelando não é riscando assim não não é riscando assim não é riscando assim ó e se você tivesse pincelando beleza exercício simples você quer para quando você partir para um um o esboço você tem um manuseio melhor por que que eu tô fazendo isso olha só eu vou é como se diz eu vou tentar o máximo fazer esse risco em reto ele não fazer nenhuma curva aqui né nem aproximar aqui nem afastar um pouco esse risco aqui é um risco bom risco base é um risco base né para eu poder é treinar minha coordenação motor porque quando eu tento levar ele reto eu tô forçando aí a minha mente é a obedecer o que a minha mão quer fazer não sei se eu tô conseguindo passar porque a gente falando assim complicado da mesma forma você pode fazer é quadrado vou pegar essa você pode pegar aqui ó fazer um ver assim ó ó você pode fazer um ver alguém me ligando bem na hora da lá vou pegar aqui ó fazer aqui um ver e pronto e ver todo torto enfim aí eu vou pegar botar um pontinho aqui outro pontinho aqui outro pontinho aqui e fazer esses isso aqui assim ó parece besteira parece coisa que não tem nada a ver tá mas isso aqui ajuda você na sua coordenação motor porque você tá forçando esse risco a igualar com esse que você fez com uma um suporte correga ou com algo apoiando você vai tentar a mão na mão livre mesma forma você pode fazer redondo é você pega um copo faz um redondo enfim você vai fazer esse exercício aí é todo dia você vai ficar riscando você faz aqui um ó um redondinho assim aí você vai tenta fazer para o fora o mesmo redondo mas acompanhando e ele entendeu pincelando assim ó é pincelando tal isso aí é bom para você exercitar isso aqui tá você faz isso aí umas sei lá umas duas três vezes por dia para você partir para o esboço que a gente vai mostrar agora o esboço na prática para você tá lembrando que o exercício também no esboço ele vai te ajudar na coordenação motora tá se você tiver paciência para fazer aquilo lá que eu te ensinei você vai fazer o exercício é com o esboço beleza qual é o a formato do nosso esboço aí é o esboço mais fácil mais ridículo tá que você já ouviu falar na face da terra é esse esboço que a gente vai tá fazendo agora convida dez amigos aí porque essa técnica que é muito importante principalmente para quem tá começando agora do zero essa dica aqui é bem bacana convida aí dez amigos para tá entrando na live para tá aprendendo aqui tá é uma forma gratuita beleza não chama o amigo que já sabe não chama aquele cara que não sabe que quer aprender beleza eu vou estar ensinando aqui como você fazer um esboço de uma forma bem prática usando o famoso de cálculo tá bom eu vou mostrar aqui ó e antes da gente partir para o decalque eu vou quebrar algumas objeções tá que tem uma galera que briga comigo fica brabo dizer que decalque não ensina que decalque não é aprende desenhar que decalque não sei o que tem uma galera que fala de lorota aí e eu não tô aqui para convencer ninguém mas eu vou falar meu ponto de vista tá se você quiser aprender desse jeito bem se não quiser também não tem problema aqui é para quem quer aprender o esboço é feito usando decalque a gente lembra dessa técnica antiga as regrinha que toda professora ensinava para você no jardim infância quando você tava aprendendo a escrever que escrever também não deixa de ser um desenho tá você tá ali desenhando as letrinhas beleza é claro desenho mais complexo você vai dizer eu sei disso mas estamos falando do das linhas dos traços né então a gente vai fazer o antigo exercício que você fazia aí na minha infância que era esboçar a letra você esboçava as letras né e com o tempo você não precisou mais disso aqui hoje você falou se inscreve de boa sem precisar usar essa esse esboço aqui tá então a gente vai acho que por aqui deu para você entender mais ou menos porque eu uso esboço ou porque eu uso decalque Ok mas como é que você faz para você usar o decalque a gente vai fazer o seguinte a gente vai pintar pintar as costas da folha tá lembrando que isso aqui gente para quem tá quem quer aprender a fazer o esboço tá para você que já manuseia então não precisa isso aqui sempre quem quer aprender do zero não sabe nada de desenho que aprender fazer esboço tá aí a gente vai passar para você essa dica essa estratégia aqui bem simples e fácil você vai pegar um lápis aí sei lá um 6b qualquer lápis aí e vai pintar tá pode ser lápis como mesmo vai pintar as costas da referência da imagem que você quer é vou desenhar o gelangelo jolie aqui nessa aula vou essa aula mais sobre esboço para não ficar muito grande né é vou desenhar o gelangelo ali a gente pintou aqui tá agora a gente vai pegar aqui um papel eu peguei um papel simples esse papel aqui você encontra em qualquer papelaria esse aqui é o papel cartão um lado dele é fosco eu vou começar a usar ele agora porque porque ele é muito prático eu fiz esse desenho com ele e ele é fácil de encontrar eu fiz desenho com ele nessa aula aqui ela vai subir amanhã para o youtube beleza esse essa esse essa aqui não já vai fazer com o lápis comum tá um lápis apenas um lápis esse lápis preto que você tem na sua casa aí vai fazer essa esse desenho realista ok a gente vai pegar aqui essa folha e colocar aqui a gente vai pegar uma caneta a gente vai fazer aí o famoso decalque tá porque que é bom o uso do decalque para poder você exercitar aí a o esboço é legal porque porque você vai estar tendo uma vamos dizer assim um direcionamento você vai tá copiando o que você por cima né isso aparentemente parece ser muito simples muito fácil né e automaticamente você vai você vai estar treinando isso aqui ó porque se você nunca fez esboço nunca fez decalque nunca fez desenho realista é provavelmente o seu resultado não vai sair exatamente igual o meu aqui provavelmente vai sair mais não vai sair muito legal isso é normal tá beleza eu peguei eu criei eu tirei dois dois xerox uma para mim tá olhando e a outra para me arriscar ok essa aqui é duas xerox tamanho a 3 ou melhor a 4 vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui antes de eu partir para cima para não dizer a gente não tá nem olhando tá nem olhando as minhas mensagens estamos juntos sempre tive se tem alguma dúvida aqui de que a galera tá falando é chama dez pessoas aí para a gente poder tá continuando aqui porque essa parte aqui é muito importante né para quem tá iniciando aí é para quem tá iniciando tá é muito importante beleza então vamos que vamos para começar a nossa aula eu prometi e tô cumprindo tá agora você cumprir a sua parte e compartilha aí com dez amigos para a gente tá é dando continuidade aqui nossos decalque é um detalhe bem bem assim que parece besta mas é muito importante para você eu sou me enrolado tá para começar porque a gente fala vai lá pra cima parte lá pra cima não é aí aonde é que muito não aprende que as pessoas já querem logo partir para a coisa a gente chega lá na coisa chega lá fica apanhando fica com dificuldade porque o pulo do gato às vezes tá nas coisas bem simples e às vezes a gente por querer fazer a vontade do aluno a gente deixa passar e o pulo do gato ele pode estar sendo passado a todo momento a gente fala muitos dizem ah mostra o pulo do gato mostra como é que faz não sei o que e tal e às vezes a gente tá falando aqui o pulo do gato e você não tá nem percebendo é porque o segredo de um desenho realista ele não tá ele não tá nas coisas muita elas não ela não tá naquele detalhe muito muito vamos dizer assim que aparenta é às vezes o segredo desenho realista tá nos detalhes muito pequeno muito escondido beleza e às vezes a gente passa por cima e não ver vou começar aqui a fazer esse esboço você vai perceber que eu estou riscando de uma forma como se estivesse pincelando isso já é o primeiro passo percebe eu não tô pegando aqui tu riscão eu tô indo rápido porque porque eu já manjo da coisa mas se você é um extremo iniciante não faça rápido assim tá bom tô fazendo aqui e como se estivesse pincelando chama aí mais dez pessoas fica nessa setinha abaixo chama mais dez amigos aí que tem vontade de aprender fazer desenho realista esse exercício para quem quer aprender desenho esboço é bem interessante porque você vai estar treinando coordenação motora ao mesmo tempo aprendendo desenho esboço e você já vai estar vendo aí o resultado então é o que é uma aula gratificante é algo não é aquele exercício chato que você fica lá riscando coisas insignificante não aqui você pelo menos está fazendo um exercício mas aí mas isso parece ser muito parece que eu não tô aprendendo aí que é onde você se engana é isso aqui você tá fazendo um exercício você tá é adaptando o seu cérebro tá com a sua mão aqui com aquilo que você quer fazer você tá obedecendo as regras que regras são essas é a referência os riscos tá vendo aqui a sobrancelha quem olha aqui tem gente que chega aqui ó e faz só um risco em volta aqui ó um quadradão aqui ó não faça isso tá tem gente chega e faz um risco em volta se você olhar bem aqui aqui dentro tem um monte de risquinho né que é o risco da sobrancelha como é que é o risco da sobrancelha Isaías ele começa você pode ver que tem uns isso que é para lá tem uns que é para cá tem outros que é para cá né tem outros que começa assim ó tem os que viram vai virando então essas coisinhas esses detalhezinho você precisa obedecer quando você vai fazer o decalcula tá por isso que eu eu falo não parece ser muito simples mas não é tão simples assim às vezes o os mínimos detalhes né vai fazer toda a diferença aí o resultado você decalque aí tá bom continuar aqui olha só eu tô riscando acompanhando aqui os riscos pode ver ó eu vim assim eu já mudei de posição tá beleza eu não vim aqui não contornei não eu vim riscando aí fio por fio tá e fio por fio da sobrancelha já vai saindo aí resultado legal muita paciência nada depressa né provavelmente você vai fazer aí umas quatro cinco vezes para ter um resultado legal não é logo de início que você vai fazer já vai ter um resultado bacana não não se engane tá porque aqui se trata de desenho realista esse realista é é muito complicado se trata de fisionomia ok tô fazendo aqui a sobrancelha você pode ver que eu tô fazendo com muita paciência melhor eu pelo menos não tô fazendo paciência porque já tô como eu falei já tô prático né mas para você que tá iniciando você tem que ter paciência você percebe que eu fiz um risco aqui ó aqui não é cílios aqui eu já tô simulando aonde vai ser uma sombra não pode deixar com risco é melhor você tá iniciando aí é bom você colocar uma fita tá na lateral eu percebo que aqui tem uma sombra tem uma sombra aqui ó então o que eu faço já vou simular essa sombra aqui ó para mim e depois não me perder vou simular aqui ó fazer um risquinho assim ó de leve tá só para mim ter uma ideia aonde vai ser a sombra olha só tá bom então vamos continuar aqui a ciência tem gente já chega já faz um risco direto não aqui eu tenho pequenas curvas aqui que eu tenho que obedecer por isso que é importante você fazer como se estivesse pincelando porque quando você faz como se estivesse pincelando você apoia a mão aqui e mexe só o caneta você tem um total domínio e aí convide aí mais dez amigos seus aí que gostam de desenho tem vontade de aprender a desenhar aprender aqui essa técnica de esboço de uma forma simples e aí e aí e aí e aí e aí e como se estivesse pincelando percebe eu poderia simplesmente chegar aqui fazer a bola não eu vou e aí por etapa com muita calma nessa hora simulei já a sombrinha que tem aqui é que o risco do nariz eu vou pegar mais leve aqui e e e tem uma sombra que já fiz eu já vou fazendo ela aqui que essa sombra aqui ó e essa sombra que eu já vou é adiantando ela aqui para quando eu for fazer o sombreamento eu não me perder saber mais ou menos onde vai ser a sombra o cara desse jeito aqui é impossível você não aprender tá simples muito simples você faz aí umas 10 chefe umas 10 xerox dessa aí umas 10 é esboço você vai vendo aí qual vai ficar com o melhor resultado você mostra para mim aí e aí e aí e aí e vamos juntos olha só olha a sobrancelha como eu faço sabe eu não vim aqui não fiz o contorno aqui da sobrancelha não eu vim e aí e já vou simulando os fios já como se eu tivesse desenhando e e e e e e e e e explicar para vocês aí então e às vezes eu perco sentido aqui a folha corre e e dá um coraçãozinho para lá e é é convida aí alguém aí que gosta de desenho para aprender aqui esse jeito fácil aí fazer esboço observa bem como estou riscando tá eu não tô riscando riscos longos estou riscando riscos curtos curtos curtíssimo tá porque eu preciso ter um total domínio na mão a minha mão tá apoiada e eu tô mexendo só a ponta dos dedos não sei se estou conseguindo passar aí chega pra cá e continuando aqui ó tá entendendo paciência nessa hora é muito importante lembrando gente que essa aula é para quem é totalmente iniciante beleza extremo iniciante a gente tá treinando aqui esboço a gente tá exercitando a gente tá é como se diz trabalhando ao mesmo tempo aprendendo esboço e ao mesmo tempo é dando uma treinada aí coordenação motora tá aqui ó cuidado para não chegar aqui fazer um risco em volta da boca de uma vez sempre fazendo riscos curtos né obedecendo as mínimas curvas que tiver aí no na referência você percebe que tem uma sombra aqui ó a gente faz também essa sombra a gente faz já faz ela aqui já a sombra que a gente já adianta ela porque a gente precisa saber depois aonde que está essa sombra adiantando ela já aqui no no decalque você vai ter um direcionamento tá no começo da live aí que você que tá chegando agora eu expliquei o porquê que a gente usa esboço ou melhor usa decalque tá quem tá iniciando aí beleza expliquei tem um mito dizer que ah eu não consigo se eu ficar dependente do decalque aí eu vou ficar não só fica dependente se você quiser é igual o exemplo que eu dei no começo da live aí sobre quando você fazia quando era criança você desenhava a letra o professor te dava um exercício aí tá te ensinando aí a fazer a letra enfim a gente tá aqui pra é de como se diz forçar você acreditar nisso né só dando a minha visão meu posicionamento naquilo que eu acredito beleza em seguida os resultados que eu já tive e também de alunos tá exercício legal gratificante ao mesmo tempo que você vai estar treinando coordenação motora ao mesmo tempo você vai estar aprendendo esboço e você já vai vendo aí o resultado não esqueça riscos curtos ó muito cuidado nessa hora porque aqui já é o desenho então nada de carreira tô fazendo rápido porque eu já já manjo da coisa tem tempo que eu faço então tô fazendo rápido mas pra você daniciando importante você fazer isso aqui com toda a paciência você tira uma xerox duas xerox tamanho a quatro convida mais dez amigos pra tá aí conhecendo aí o perfil e aprendendo aí desenho de uma forma simples fácil rápida sem frescura sem frescura nessa hora não precisa pressa senão pode ter pressa se você tiver pressa aqui você vai estar perdendo tempo aqui precisa ficar bem bem mais bem parecido muita gente que não se dá bem no esboço no decalque porque porque ele tem na cabeça é muito simples muito fácil aí faz as carreiras e aí partir para o realismo já não é bem assim você pode funcionar em outras outras figuras um anime será um desenho aí mas quando se parte para realismo você precisa fazer com muito devagar muito cuidado ó riscos curtos não esqueça simulei aqui pronto aí tem algumas sombras aqui eu posso adiantar tem uma sombra aqui ó né então eu posso adiantar ela aqui ó pra mim ter um direcionamento depois que eu vou precisar ter um direcionamento então eu já vou fazer o seguinte eu vou riscar aqui saber mais ou menos onde é que vai ser essa sombra aqui eu tenho ela aqui eu tenho ela aqui tá aqui também na mão no dedo aqui aqui também faço umas pré pré visualização aqui da sombra esse desenho a gente vai fazer com o lápis comum com apenas um lápis bacana né tem outro risquinho aqui ó sombrinha aqui vai simular ela já olha aqui sabe mais ou menos onde que tá bacana bacana eu acho que é isso aí a orelha aqui não dá nem pra ver nada dentro aqui detalhe que tá meio escuro aqui enfim deixa eu fazer aí ok por aí né provavelmente o seu esboço não vai sair com essa com essa clareza toda assim bem parecidinho assim o seu decante não provavelmente não vai sair assim tá se você for extremo iniciante é normal sair meio turdinho não muito parecido e tal aí é onde entra aí o exercício você vai pegar 3 ou até sei lá 10 xercos assim assim dessa pinta nas costas dela aí ou pinta só uma né e coloca a outra por cima aqui ó os outros xercos por cima e você vai fazer esse exercício você vai tá treinando o esboço ao mesmo tempo você vai tá é trabalhando aí na sua coordenação motora você vai criando uma habilidade aí né com a mão você vai perceber que você vai ter mais facilidade pra fazer aí desenho realista tá esse simples exercício aí ok aí a gente já fez aqui o nosso esboço a gente vai continuar live a galera tá tá convidando tá bacana né convida mais 10 amigos pra gente dar o próximo passo é só clicar na setinha do lado aí ó e manda lá conhecer o nosso perfil e ao mesmo tempo usufruir dessa aula gratuita é que essa live ela vai ser excluída né então algumas pessoas vão perder então convida aí toda terça vai ter live também a gente pode estar recente se vocês gostam de alguma dúvida vocês podem estar me falando que a gente vai tá repetindo agora os detalhes aí que passar em branco é beleza o lápis que a gente vai usar esse daqui agora a gente vai fazer o que agora é essa a gente vai fazer a sombra desse desenho a luz sombra o que que é sombra é simples nada mais nada menos essas manchas que você tá vendo aí essas manchinhas esses detalhes pra ficar esse realismo todo é isso que a gente vai fazer pra poder ficar aí o desenho no todo ok mas pra gente poder entender como que funciona aí essas partes escura escura né e clara tá vou pintar o branco vai fazer um exercício aqui agora simples 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 que parece ser simples mas muita gente deixa passar em branco porque fica agoniado doido pra fazer o desenho logo e esquece aí quando chega lá é que nem o outro não sabe nadar direito aí quando chega no meio do mar fica lá morrendo afogado essa é o problema aí de muitos pessoas que é iniciante ok primeiramente você vai poder fazer você vai fazer esse exercício aqui ó simples muito simples esses aí você vai fazer aqui um um quadradinho vou fazer um quadradinho aqui um quadradinho assim e você vai imaginar que tem uma lâmpada desse lado tá e essa lâmpada que ela vai fazer ela vai clarear é o que acontece com isso aqui ó a luz ela tá que lado tá a luz desse rosto tá desse lado tá bem de frente mas também pra esse lado você pode perceber que tá bem mais claro tá mais escuro então o que acontece se a luz tá desse lado então o escuro vai estar desse então a gente vai treinar aqui a gente vai fazer escuro aqui bem escuro percebe agora a gente vai clareando até chegar aqui até chegar a ficar branco aqui ó tá simples assim simples assim aí você vai asa isso é fácil demais aí isso é muito fácil é aparentemente é tão fácil mas o que eu recebo aqui de pessoas mandando esse exercício pra mim não tá no gibi sabe o que acontece o cabra chega nesse escuro aqui quando ele vai pular pro pence mais claro é normal tá não tô fazendo uma crítica aqui tá tô falando aqui o que acontece que é normal por isso que você não se engane com esse exercício aqui por mais que ele aparenta ser simples mas ele engana muita gente quando você o cabra tá no escuro quando ele vai para o claro ele faz isso aqui ó vou te explicar o erro né tá no claro tá no escuro aí quando ele vai para o claro ele faz isso aqui ó ah Zé mas qual é a diferença tem a diferença se eu vou até aproximar da câmera aqui ó você pode ver que tem um risco aqui ó o cara cai de uma vez e você não pode tem que cair gradativamente né você vai caindo e chama degradê beleza isso aqui é uma coisa que parece ser simples mas isso aqui é muito importante quando você vai fazer aí o sombreamento você tem que aprender isso aqui ter esse domínio beleza ter esse domínio começar escuro e a mão você vai percebendo que você vai apertando depois você vai folgando tá pronto você fez esse teve esse domínio aí você vê um pincelzinho ó tô com o pincel aqui cedas duras você pode usar cedas macias também não tem problema pode usar também o o pé higiênico esse aqui é só um exercíciozinho aí pra você partir pro sombreamento eu gosto de passar um pincel primeiro por quê? porque o pincel ele consegue impregnar o preto ele impregna aqui aí quando você passa o esse aqui ele é muito afloito o pé higiênico então ele não vai soltar muito ele vai só suavizar tá? esse exercício é muito importante mandando mensagem aqui no bio80 eu não posso atender agora porque agora eu tô ocupado então enfim então não cometa esse erro aqui ó de cair do preto pro escuro e formando essa barra não pode criar essa barra tem que desaparecer essa barra olha só suave já caindo suave sumiu o risco até chegar no branco vai ver que a dificuldade que eu tenho aqui pra chegar no branco tá bom? entendeu isso aqui? esse exercício? você faça ele aí diariamente cara é uma aula completa tá? tem gente que vai te cobrar aí mil reais pra falar isso aí ó eu tô te fazendo de graça tá? você me desculpa que ninguém me ensinou no youtube você encontrou um nego doido aqui então já curte o vídeo quem tem que curtir não tem que dar coraçãozinho é compartilha essa live aí com 10 amigos aí a gente tá fazendo a continuidade beleza? que é a sombra do rosto vou colocar uma fitinha aqui curso de desenho realista fácil tá? é o mais fácil da internet a gente pode pesquisar isso achar o mais fácil que esse que você me chama aqui que eu vou lá aprender a técnica do cara que eu quero quanto mais fácil eu quero eu quero que seja fácil mais fácil 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 se eu achar o mais fácil do que esse eu vou lá aprender tá? eu quero coisa fácil não quero coisa pra me tribular minha cabeça não olha ó vou dar essa fita aqui porque o desenho vai afindar aqui ó vai acabar aqui a fita é ruim essa fita é de paraguaia não pega não 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 a fita perdeu a liga a fita perdeu a perdeu a cola a fita tem tanto tempo aqui guardado não esquece dessa fita depois a gente corta lá beleza então é isso aí você falou que a gente vai fazer uma base primeiro preste bem atenção cada um convida 10 amigos aí pra nós fazer essa parte que é bem importante essa etapa aqui a gente vai fazer a base a gente já fez aqui o esboço desenha tá você vai fazer uns 10 pegar umas 10 folhas aí e fazer o decalque treinar aí beleza aí depois quando o seu tiver um resultado bacana você parte pra sombra depois você treina fazer com grade depois eu faço uma aula aí com grade ou olhando tá bom mas primeiramente você precisa começar com decalque que você vai treinar a sua coordenação motora beleza você vai se familiarizando com a coisa tá começar de baixo do zero mesmo não é começar por cima tá bom beleza agora a gente vai eu já dei o exercíciozinho que você precisa fazer por isso que é importante você se inscrever ou seguir o perfil senão você perde a live você perde as coisas vamos começar aqui vamos fazer essa testa aqui né vamos pintar aqui fazer um fundo mas bem de leve bem suave lembrando que o lápis esse lápis aqui ele é um lápis comum você encontra em qualquer papelaria é o meu desenho vai ficar mais escuro do que essa referência né não se apegue a isso também é outro mito miserável que eu vejo que muita gente trava que diz que não consegue fazer um desenho com a cor que tá a xerox não é pra fazer o desenho com a cor da xerox pelo amor de Deus aqui é jato de tint isso aqui é computador isso aqui tem até azul aqui se você olhar direito tá então não é isso que a gente quer fazer a gente quer fazer um preto e branco aqui beleza então vamos continuando não pelo amor de Deus não manda mensagem não é é essa aula aqui o colega pediu aí o velho vai mostrar ao vivo mostra mostra como fazer ao vivo tá eu mostrando aqui ó a primeira demão lembrando que essa técnica é uma técnica fácil é rápido tá eu vi o de desenho há mais de 20 anos e os clientes nunca, mas nunca nunca na vida reclamou do meu trabalho então é um jeito fantástico de fazer rápido e ao mesmo tempo é um resultado legal beleza, passei de leve aí como você viu agora eu vou fazer o que? eu vou reforçar essa sobrancelha porque se eu for passar aqui já ou partir para outros aí eu vou apagar essa sobrancelha eu não posso apagar ela então eu vou reforçar ela eu vou pegar um papel aqui vou colocar a mão em cima eu vou pegar a minha referência e colocar aqui para vocês verem vamos fazer essa sobrancelha para quando eu for alisar aqui não apagar a sobrancelha beleza? tranquilo? olha só, continuando aqui só fazendo por cima dos outros que já estavam lá tá pronto obedecendo começou daqui para cá a sobrancelha ela vem aqui ela começa assim depois ela vai fazendo a curvinha detalhezinho simples mas é bom você perceba olha só que bacana copiou ó eita beleza? olha vamos juntos pronto agora Zé eu não quero que essa sobrancelha apaga mais nunca então eu passo o pincelzinho assim pronto já fixou ela fixa um pouco dá umas fumaçadas já cria um um efeito mais realista beleza agora a gente vai para outra sobrancelha assim esse lápis é um lápis comum esse papel papel cartão no lado dele é fosco estou usando o papel cartão porque tem gente que fala eu não tenho canção eu não tenho isso eu não tenho aquilo então não tem desculpa não pode usar o papel também você pode usar também esse papel aqui é o sulfite sulfite que fala chamaquinho antigo pode usar ele também você pode perceber como eu risco eu risco riscos curtos sempre risquinhos curtos tá é isso que está o segredo do desenho realista é você fazer riscos curtos que você tenha um melhor domínio aí na sua mão e aí o que você está achando aí da aula bacana é como o colega falou aí é tão fácil que até minha avó vai aprender a fazer e olha que ela é cega exagerado né mas é a realidade é é muito fácil mesmo beleza só vamos filmar só aqui o danadinho pronto agora Isaías vamos pra aonde neguinho chora e mãe não ouve que é esses detalhezinhos aqui a gente já fez o fundo né a gente poderia já alisar esse fundo aí pode vou alisar ele aqui pego o papel higiênico tá higiênicozinho ali ó dobra limpo sem uso era só pra rir então se você rir alguém riu ninguém riu ele corre ó você faz assim ó não no sentido ao contrário ó ó se aparecer alguma mancha no papel no papel aí é porque porque eu tô conversando mas saliva tá já fica a dica não converse quando você estiver desenhando beleza ó sentido contrário tá ó não desce pra baixo pra você não apagar o olho que você fez que o papel higiênico ele puxa ok olhando assim parece que não mudou nada né enfim calma aí primeira base aí a gente percebe que aqui ó tem uma nuvem aqui ó tem uma nuvezinha aqui tem outra nuvezinha aqui tem outra aqui tem outra aqui por isso que é bom treinar percepção fala né o visual se você olhar bem tem um aqui no meio uma coisa bem suave aqui no meio não mostra porque pela câmera não consegue captar e essa xerx ela não pega detalhes tá por isso que é bom você olhar se olhar pelo computador se é possível que alguns detalhezinhos passa despercebido beleza aí eu vou continuar aqui fazer essa nuvezinha aqui isso faz com que o desenho fica mais contrastante quando você acrescenta alguns detalhes que aparentemente nem tem segredinho aí vou dar uma reforçada aqui que aqui vai ser preto mesmo então a gente vai escurecer aqui aqui pra cima eu vou cortar aqui porque o desenho tá até aqui né cortar aí olha só sempre aquele exercício vai estar em jogo por isso que tem muita gente cadê o exercício esse exercício aqui já entrou aqui agora o exercício já voltou aqui tá e é aqui você percebe que eu comecei aqui escurinho né eu vou clareando aqui aí eu passo um pincelzinho porque eu não quero que esse preto desapareça eu passo um pincelzinho pra fixar isso é só pra pegar não é pra áreas grandes isso é pra áreas pequenas eu vou agora com o meu papel higiênico outra vez ó quebrando quebrando o encontro porque tem que suavizar tem que fazer queda tá quebrando o encontro simples assim isso não é peixe de cabeça não beleza agora eu vou fazer o seguinte tem uma nuvem aqui Zé tô vendo a nuvem aqui você tem que ser especialista copiar mancha o segredo de você ser um bom desenhista aí realista o papel eu não tinha observado ele tem um defeito aqui vou comer ao vivo fazer aqui o papel tem um defeito aqui provavelmente comprometendo nosso resultado mas não tem problema novinzinho aí mas se eu pegar e riscar de repente eu errei e tal apaga apaga é por isso que existe a borracha simples não tem não tem que esquentar a cabeça ó aí tem gente que pega que faz só uma sombra de uma coisa não tá nesses detalhezinhos aí que tá a graça da coisa aqui é um defeito do papel tá eu não tinha reparado é importante você olhar bem a folha antes de começar você pode ver que a folha tá toda legalzinha aí vai ter um de acho um negócio bem aqui ó pra poder estragar a live mas tá bom vamos reparar é espírito demônio beleza agora vamos continuar aqui ó tem um escurinho aqui ó tem aqui vamos fazer ele asa e o seu tom tá diferente tá diferente tá normal tá totalmente diferente o tom mas a gente tá querendo fazer aqui um desenho realista independente do tom independente do que vai sair da mesma cor não importa é sair realista é original isso aí tá obedecendo as regras aí que é escuro que é claro não precisa escurecer precisa clarear tá bom ok agora tem uma nuvenzinha aqui pode fazer vai cortar aqui vai cortar aqui o que é que você está achando ah lá a imagem está boa gente fala aí pra mim por favor a imagem está legal Zezinho convida aí os amigos convida a galera aí cada um convida dez pessoas pra dar uma força tá convida dez pessoas aí deu como eu vou deixa eu arrumar aqui isso convida dez pessoas aí deixa eu botar aqui a posição ó depois você vai usar um algodãozinho pra suavizar mais beleza também quer viver de desenhos é assim possível tá com certeza opa a imagem não está bem visível o colega comentou aí é mesmo qual a imagem a da referência a internet será eu tenho hora que eu tentei aqui fazer o negócio ficar bom mas o colega falou que a imagem não está bem visível o que você está achando aí do da imagem como que está a imagem hein ok ok agora vamos simular aqui tem esse preto aqui né você vai dar uma letrada aqui só um pouco só pra pra não ficar muito sem sentido aqui a gente vai dar uma escurecida aqui uma escurecidinha aqui falhar aqui porque tem uns riscos meio claros aqui ó tem que dar umas falhadas aqui beleza se você for mais detalhista ainda você pode usar um boleador aqui mas eu não quero meu foco aqui não é cabelo é pele rosto aqui pele tá bom a gente pode depois fazer usar um boleador alguma coisa aí depois se a gente quiser fazer os fio branco e tal enfim mas a gente está focado aqui na pele do rosto beleza agora a gente vai enquanto fazer aqui o olho vamos partir pro olho tá eu vou por que que eu vou primeiro desenhar o olho porque se eu for fazer a sombra aqui eu vou alisar ele vai apagar acabar apagando o olho é percebe que aqui tem uma borreira tudo preto aqui ó a gente vai aqui isso aqui não precisa ter muito capricho não chegou aqui ó ó tudo preto aqui tudo escuro a gente vai fazer isso aqui a gente vai fazer uma borradinha aqui que é o rime que a minha usa né aqui ó ó tá beleza aqui embaixo aqui embaixo né aí é beleza agora a gente capricha agora tem que ser nas pontas então vai fazer o que tem um exercício que eu ensino no meu curso que é o seguinte você vai pega o lápis aperta aqui ó e sobe aproximar aí ó percebe que ele está grosso aqui na ponta vai fino isso aí já é um cílio já é um cabelo aí já é um fio de cabelo caiu aí tem hora de falar disso você pensa que tem um cabelo né não é tem um cíliozinho caiu aí tá vendo simples assim você aperta na ponta vou pra cima e já cria aí o design aí da o cílio a mesma coisa que você vai fazer aqui ó ó os maiores os menores ó tá pode fazer o risco lá de fundo aquele risco preto ali ó pode fazer ele ó faz logo ele né ele vai se destacar mesmo ó e assim vai pegando mais leve pra cá beleza vamos continuar aqui nesse zoião dela aqui fez os cílios os fios aqui tem um risquinho aqui de escurecendo aqui o risquinho beleza ok tem um risquinho aqui dentro pega de leve aqui ó bem de leve observando a referência claro né além de você acompanhando que você já riscou mas observando lá também ok agora ele vai fazer essa a bolinha do essa a íris né íris claro ó riscos curtos beleza E agora eu vou desenhar a bolinha preta No meio Você vai aqui, ó Pinta ela E deixa Essa covinha aqui, ó Essa covinha assim Como se fosse um defeitozinho aí Você deixa ele aí, ó A gente vai fazer só esse olho hoje, tá? Depois a gente continua Outro dia a gente termina Porque senão vai ficar muito grande Beleza, agora o que a gente vai fazer Vamos pintar aqui Vamos pintar já simulando Tem um monte de risquinho assim, ó Se você olhar bem o olho aqui Tem um monte de risquinho assim, ó E dá a beirada aqui Para a bolinha preta A gente vai fazer já simulando, ó De dentro Vamos lá de fora, aqui para dentro Olha como eu comecei Ele está escuro, né? Mas Lembrando que essa aula é usando apenas um lápis, tá? Essa parte aqui é mais escura Aí agora você vai clareando Risquinho de fora para dentro, ó Fazer um contornozinho aqui Deixar essa bolinha branca aí no meio, né? Ó Fora para dentro Agora tem que ser claro, agora Porque aqui O olho dela é verde, né? Então O verde no preto e branco Clarinho Um monte de risquinho Um monte de risquinho assim, ó Fora para dentro Estão dando para entender? Estão dando para entender? Um monte de risquinho Estamos chegando lá É por etapa É paciência, tá? Jogo de paciência aqui Isso não vai Olha só Agora eu vou Eu percebo que aqui ficou Escuro Mas ficou aqui O escuro A gente vai clarear agora Quebrando um pouco aqui Essas Né? Essas Sinal aqui Quebra um pouco Quebrei Né? Agora a gente vai ter Essa nuvenzinha aqui, ó A gente vai fazer ela aqui Bem de leve Você viu aí? Já quebrei Tem gente que não participa Na live Não dá para Participar Porque senão Aí fica pequeno Lá o espaço O amigo falou Chegou tarde demais Tranquilo Acho que eu vou salvar Ela vai ficar exposto 24 horas 24 horas Essa lá Acho que eu vou salvar A luz da história Tá bom? Vai ficar aí um dia A live salva Tá? Olha só Bem de leve Estou fazendo aqui de leve Para quebrar o risco Que tem Que não pode ficar contorno Porque não tem contorno aqui Tem um contorno suave Você vê que eu estou quebrando aqui Ó Peguei levezinho Ok Aí você pode Sei lá Passar um pincelzinho limpo Assim Assim Se você quiser que essa bolinha fique mais preta Parece que ela ficou maior Você tem que observar Parece que ela ficou maior Do que o lado da referência Mas a gente vai É por isso que existe essa borrachinha aqui Que ajuda bastante Você pode pegar ela aqui Pode tirar um pouco A beirada aqui Se ficou grande O que eu estou fazendo É filmando Aí Fogo Ó Ó Você pode apagar ela Apagar mais aqui Você pode Pegar Tem um risquinho aqui Ó Branco Você pode fazê-lo aqui Ó Não sei se ele ficou grande Enfim É uma breve aí Não é uma coisa totalmente 100% não É só para a gente ter uma ideia Porque aqui é fazendo rápido Você vai fazer com toda a paciência do mundo aí Na sua casa Tá Tem um risquinho É só para a gente ter uma ideia É só para a gente ter uma ideia É só para a gente ter uma ideia